bom esse vídeo aula aqui vou mostrar como configurar essa guia aqui ou seja essa barra de ferramenta aqui ó no solidworks então você vem aqui ó ela aqui ó tá dois cliques botão esquerdo ó tá vendo tô movimentando a barra de ferramentas pode ver como assim que eu dou um clique aqui ó tem aqui uma seta para a direita uma seta para a esquerda e uma seta acima eu venho aqui ó jogo na seta ó a barra de ferramenta vai tá aqui ó é só clicar arrastar eu tira do lugar agora agora aqui na direita só clica soltar novamente vou arrastar ela agora de que tava assim configura a barra de ferramentas, ou seja, na área de trabalho do Solidworks só dá dois cliques, eu tiro do lugar, vai aparecer uma setinha aqui, dá dois cliques e ela volta no lugar que estava de origem da barra de ferramentas da área de trabalho do Solidworks